O tema mais importante é a educação e, neste momento preciso, o avanço das candidaturas ao primeiro pacote do plano de reabilitação das escolas. Como sabe, foi feito um mapeamento com 451 escolas, que é um financiamento de perto de 2 mil milhões de euros, que foi assinado com o governo anterior. Entretanto, foram abertos os avisos para os primeiros 450 milhões, que são financiados pelo PRR. Hoje termina o prazo de apresentação dessas candidaturas. Brevemente já vão ser assinados os primeiros autos, os acordos para financiamento. Muitas outras escolas vão ficar ainda de fora. É preciso garantir o financiamento, seja através do 2030, seja através do orçamento de Estado, seja através do previsto empréstimo com o Banco Europeu de Investimentos. É preciso garantir que isso vai acontecer. O compromisso que temos do Sr. Ministro é que tudo o que foi assinado pelo governo anterior vai ser cumprido por este. Em termos de PRR, há algum aspecto assim mais preocupante? Muito preocupante a execução, sobretudo ao nível de habitação, e a capacidade de resposta do Iru. O Iru é um instituto que tem tido grandes constrangimentos ao nível da resposta. Há muitos investimentos das autarquias que estão parados a aguardar a aprovação por parte do Iru. E, por outro lado, há investimentos da responsabilidade do próprio Iru que não estão a avançar. O país precisa de cumprir as metas com que se comprometeu no âmbito do PRR. Os municípios têm a responsabilidade de as executar e estão dependentes dessa aprovação. Creio que quer o tema da descentralização, o aprofundamento daquilo que já foi feito e o avanço em novas medidas, quer o tema das finanças locais, são estruturais para a vida dos municípios e, portanto, vão ser merecedores de muita atenção, quer do lado dos municípios, quer do lado do governo. Mas em três áreas que são da responsabilidade do Ministério do Ambiente, também. O tema da água, o tema dos resíduos e o tema da energia são muito presentes na vida dos municípios e vão requerer muita atenção e muita negociação. A lei das finanças locais, a execução dos fundos, do plano de recuperação e resiliência, a preparação do 2030, o estatuto dos eleitos locais, as questões da energia, dos resíduos, da água, se foram muitos os temas que abordamos durante esta primeira reunião.